Eu não sou o realista que está rapando, oh meu Deus, oh meu Deus, se eu morrer, eu vou imaginar quando eles me deixarem para restar E aí galera, MX Garante de uma única caixa, mano, simplesmente foi a maior cagada ever Então eu vou estar iniciando um Loots Gold com a MX Garante, pegar todas as camuflagens Hoje a gente vai estar pelo menos, tentar umas quares, sei lá, umas 20 kills da cabeça Eu vou estar trazendo duas partidas para vocês, então vamos procurar a partida aí e eu já volto, mano E aí galera, voltamos aqui, estamos aqui com a nossa MX Garante já no grau aqui para matar os malucos E vamos em busca desses headshots aqui, porque a gente precisa dourar essa arma aqui o mais rápido possível Já pegamos o nosso primeiro headshot aqui, o fã dessa arma tem que matar, gastar todas as balas para depois você recarregar Esse é o problema, esse é o probleminha, caralho, quase que eu matei o cara, eu queria muito a G40 Mas não foi dessa vez que você conseguiu, não foi dessa vez Olha os caras tudo recuperando ali, levamos um, levamos dois ali na granadinha também, rapaz Vem que bem, eu vou jogar duas partidas por episódio aqui, talvez eu possa estar aumentando Mas vai depender muito do feedback dos vídeos, então vamos que vamos galera Vamos ver se a gente está conseguindo jogar bem de MX aqui, porque a primeira vez que eu estou jogando Cara me levei mais dois ali, tá fresco essa bagaça aqui, meu divino, tem um cara aqui do lado Tem um cara do lado, tem um cara do lado Oi, ah mano, é complicado jogar com essa arma assim, mas vamos que vamos Estou aqui com o Public Enemy que deu join na minha party que não está fechada Mas eu não ligo da onda, a galera está entrando aí para jogar comigo Eu até gosto, não sou esse tipo de youtuber que simplesmente fecha a party para as pessoas não jogarem juntos Porque dizem que atrapalham o andamento do jogo Mas eu acho isso totalmente ridículo, tá ligado? Tem que deixar inscrito e jogar com você, pô Isso é mais legal Então vamos que vamos galera Vamos tentar pegar nossos running shots aqui que está de first, velho Põe a cabeça no Bruno Põe a cabeça, menininho Aqui ó, oi Vamos mais um no headshot, velho Vamos correndo aqui para ver se o cara vai spawnar Deixa eu ver Não spawnou esse viado? Deve ter algum aqui em cima então, velho Oi, oi Nossa senhora, velho Luiz Fernando, seu camperzinho Estou com 9 barra 6, velho A maioria das kills é que está saindo tudo da granada Acho que está na granada, maluco Hoje é kill de granada, velho Olha o cara aqui, ó Vou matar pela perninha mesmo Eu estou apertando para recarregar Mas tem que gastar munição primeiro, né? Eu esqueço que tem que gastar munição para depois você poder recarregar O bagulho é doido, né, mano? Mas olha o que vamos, galera Cadê os caras nessa bagaça? Aqui, oi Nossa, lagou tudo, moleque Meu divino E nem fui eu que matei Não sei como Batendo aqui Oi Oi Vou dar o avante aqui, ó Nossa, tomou só na cabecinha Vem Opa, já pegamos a camuflagem aqui, velho Vamos recarregar essa bagaça Oh, velho Vacilei demais Estamos com 16,7 Eu estou vendo que esse RTG vai ser um dos mais demorados da face da ferra Porque eu demoro muito para pegar gold de uma arma Eu só pego gold dela se, sei lá, eu jogar like a boss mesmo E jogar fodão Porque eu ultimamente Eu estou muito ruim jogando Black Ops Não estou como antes Mas dá para pegar, velho Como que o cara não tomou um dano, velho? Eu não sei, eu não sei Mas vamos que vamos, galera Eita porra, o cara voltou para onde esse satanás Ele voltou para o quartinho ali, meu Deus do céu Está difícil demais Está muito difícil pegar essa bosta Mas vamos tentar, né Fazer o que Ali, ó Oi Oi Destruiu o... Oi Está muito difícil, meu Deus do céu Ali, ó Oi Caralho, mano Eu estou vendo que eu vou tomar um pau, né Eu não posso nem parar de gravar Ai Eu joguei bem nessa partida Eu vou parar de gravar Que não dá Não dá Porque se eu parar de gravar Não é o RTG Aqui, ó Aqui tem que ser ao vivo E o filho da puta vai para o lado Puxando a minha mira ali Igual o filho da puta Que eu pensei que era um teammate Mas não era um teammate, né Ó Já estou 19 para 12 Estou jogando mal para caralho Meu time está jogando mal para caralho Ai, está difícil, né Eita Oi Ali, olha, olha Oi Levamos no granel e chota, velho Vamos gastar a munição aqui Porque eu quero recarregar, velho Eu tenho uma mania de recarregamento Vocês não estão ligados Que eu tenho que recarregar todo segundo, menino E aí, ó Por causa disso que eu vou recarregar todo segundo O Guino me matou, meu Deus do céu Paulo Guino está jogando Black Ops 3 Que novidade E o Team Vente atrapalhou minha granada, velho Por que que você atrapalha uma granada, velho? O cara acabou de me matar Já estava aqui Que mentira Vai Oi Não vai matar não Não vai matar na faca não Não vai matar não Cadê? Oi Oi Caralho Os caras são invencíveis, velho Meu divino Eu estou muito ruim Os caras estão muito bons, mano Meu divino Vamos lá Vamos tomar um pau de bichos garante aqui, né Fazer o que? Fazer o que? Cadê o cara? Ali, olha, olha Oi Vai morrer Oi Oi Cadê o cara? Oi Vai matar não, rapaz Nossa, eu gastei quatro munições aqui à toa Oi Levamos no redshot, velho Isso é que importa Sai da frente, Team Vente Meu divino Eita porra Tem um bagulho ali, velho E o cérebro nos deixando louco, velho Então você acha que eu vou pra lá Mas é du Duca nessa vida, velho E a gente vai perder essa partida, né Fazer o que? Fazer o que, menininho? Oi Pegamos mais um redshot, velho Redshot tá vindo Apesar de a gente estar jogando mapa cacete Redshot tá vindo, mano Vamos gastar essa municiones aqui Vamos gastar municiones Já vai acabar a partida, velho E a gente vai perdendo, infelizmente Tem cara ali Mas o Team Vente não me deixa ver E eu vou acabar morrendo aqui Porque os caras sempre me escolhem, né Meu divino Corre dos cérebros, bicho Corre Corre, bem Corre Aqui, ó Nossa É muito forte Então, galera A gente acabou perdendo essa partida aqui É complicado, né, mano Galera Eu vou fazer assim Essa partida Esse vídeo Vai ser só com essa partida Só pra iniciar O Road to Gold Na MX Garange Então, se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aqui Like aí Que ajuda demais o canal Então, até o próximo vídeo O próximo vídeo Eu prometo pra vocês Vai ser com duas partidas Então, até mais Um abraço a todos Falou